Fala galera do meu canal, beleza? Hoje eu vou falar das duas atletas de luto de braço, de alto nível, Gabriela Vasconcelos e Irina Mativa, consideradas as melhores do mundo. São jantos! Recebi vários comentários no meu canal, no Instagram, sobre essa revanche da Irina Mativa e da Gabriela Vasconcelos. Bom, galerinha, a Irina Mativa anunciou sua aposentadoria dia 24 de agosto de 2019. Por fim da minha carreira esportiva, foram 18 anos da minha vida maravilhoso. Escreveu ela, um dos principais motivos da saída foram as inúmeras lesões e cansaço, pois a carreira de campeã desenvolveu-se de forma rápida e ela ganhou todos os prêmios possíveis, tornando-se 21 vezes campeã mundial, 36 vezes campeã europeia e vencendo os maiores torneios continentais e mundiais, incluindo o Arnold Klesi, o prêmio em que foi premiada por Arnold Schwarzenegger. No mundo do esporte, é chamada de rainha da queda de braço. Se tornou a melhor atleta da Rússia e a melhor atleta de luta de braço do mundo, independente do peso. Ganhou amor e respeito das pessoas. Ao longo da sua carreira, recebeu repentidamente oferta de alto bônus para jogar em seleções de países estrangeiros, mas sempre recusou, permanecendo fiel ao seu país. Acredito que Irina Makiva merece os maiores prêmios por sua grande contribuição para o desenvolvimento do esporte e do patricitismo. Graças a ela, a queda de braço feminina na Federação Rússia atingiu um novo nível. E a Irina Makiva deixou esse postiante para a gente. Quem sabe um dia ela volta para o mundo da luta de braço e a gente vê esse grande espetáculo aí, dessas duas atletas de alto nível. O sonho da Gabriela Vazancelo, na sua pré-adolescente, foi ser uma ginástica. Foi através de saltos e pirueta que ela iniciou sua trajetória como um atleta. Mas o fato de ser bem mais forte que as suas coleguinhas acabou levando para um caminho inesperado. A luta de braço, popularmente conhecida como queda de braço ou braço de ferro. Um técnico da equipe do clube de Campinas chamou ela para fazer um treino. Ele achou que ela parecia forte e convidou para treinar com sua equipe. Gabi não tinha certeza sobre o esporte, mas disse que era muito tímida para dizer não. E concordou e começou a treinar. Após três semanas, a habilidade de Gabi na mesa estava clara e ela entrou em seu primeiro torneio, aonde pegou seu primeiro pódio. Dali então, todo mundo já sabia que ela ia ser a melhor do mundo. A Gabi ela alcançou a incrível marca de 30 títulos mundiais, tem mais de 40 títulos estaduais e brasileiros. E seu objetivo é continuar conquistando títulos e vencer as melhores e mais fortes mulheres do mundo. E aí galera, se está gostando dos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos ser campeão! E aí A Gabi ela alcançou o nosso canal para não perder os próximos vídeos. A Gabi ela alcançou o nosso canal para não perder os próximos vídeos. A Gabi ela alcançou o nosso canal para não perder os próximos vídeos. Marisa Esportiva na Assetia открыla a miro более 120 прекрасных рукобorok, из которых 16 неodнократные чемпионки мира. Eu treino já 5 anos, e por isso que eu fui 5x чемпионкой России entre взросlых, 9x чемпионкой Европы entre взросlых e 4x чемпионкой мира. Eu moro em весовой категоrii 50 kg, mas eu sublimo maximalmente em gde 57 kg, gde 68 kg. V Assetia правo женщины быть сильной неоспоримо. Borei todo, o no всячески поддерживается представителями сильного polo, которые nie bez gordosti любят pogovarivaj. E se obajatelna e privlekatelna esetinska женщina выбrala мужское занятие, problemy budut явно nie u nye. Bivou moment, e tam друзья увидят мужчину e falo 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 e unavo e falo e falo e d